A questão de esgotamento a gente migrava para outras áreas, até que com as observações e consequentemente que no futuro vieram a se tornar pesquisas, a gente começou a não só esgotar o solo, mas sim a usar métodos de manejo que promovam essa qualidade. E essa qualidade também deve sustentar a produtividade, então pensar no solo como um ambiente produtivo é um aspecto da qualidade desse solo. Quando nós pensamos no solo como um ambiente produtivo, um ambiente de produção, a gente consegue imaginar a qualidade do solo por meio de uma equação muito simples, que seria a qualidade do solo é igual ao somatório dos agentes de promoção menos os agentes de degradação. Então é você promover a qualidade versus diminuir agentes que tiram essa qualidade, que degradam o solo. E quais seriam esses agentes? Como agentes de promoção, a gente tem vários manejos que promovem aumento de entrada de carbono no solo. A gente viu na semana passada o quanto que o carbono é importante, o fornecimento de matéria orgânica, a entrada de matéria orgânica, essa matriz de carbono que entra no solo é super importante para regular todos os processos e para favorecer a microbiota ativa. Então os agentes que promovem aumento da qualidade do solo são todos os manejos que a gente faz para promover esse aumento de matéria orgânica, rotação de culturas, uso de plantas de cobertura, correção do solo, uso de adubação equilibrada, aplicação de insumos, uso dos sistemas integrados, práticas mais conservacionistas do solo. Já os agentes de degradação são todos aqueles agentes que levam a baixa produção e aporte de matéria orgânica, a diminuição da produtividade, a compactação do solo, aumento da acidez, a desequilíbrios biológicos, a desequilíbrios associados ao uso indiscriminado de produtos sintéticos no solo. Então tudo aquilo que leva a um efeito de abaixar a produtividade, ele diminui também a qualidade do solo. Esse ponto é muito interessante, mas olha o outro ponto que tem aqui nessa definição, que é promover a saúde humana. Quando nós pensamos em qualidade do solo, às vezes a gente ignora que a qualidade está associada também à promoção de saúde. Quando nós pensamos na promoção de saúde, a gente pode então interpretar como a qualidade do solo também é a saúde desse solo. Então qualidade do solo nada mais é do que promover produtividade, qualidade ambiental e saúde. Então solos saudáveis, solos com qualidade, eles vão resultar em produtos com mais qualidade. E produtos com mais qualidade também promovem a saúde. Então pensar nessa definição complexa em que funcionar, sustentar produtividade e promover saúde é a função que um solo com qualidade tem. Aline? Oi? Eu estava me recordando agora que tem sido muito utilizado hoje, desde falar em fertilidade do solo, que já está superado, embora o conceito em si foi sendo melhor elaborado, porque era mais do ponto de vista químico, né? E hoje ele já é abrangente, né? Sim, né? É biológica. Mas aí, quando tu colocas esse termo aqui da saúde, tem sido mais utilizado hoje, eu vejo em apresentações aí, o pessoal falando em, em vez de qualidade, falando em saúde, assim, como sendo algo mais abrangente, né? E está de acordo com o conceito aí do One Health, né? Que é a saúde única, quando a gente pensa na saúde humana, a saúde do ambiente, que está tudo integrado, né? Isso. Qual é a tua opinião aí se esse seria o termo mais correto, né? Hoje, ou qualidade seria o termo que ainda seria mais abrangente? Eu acho que, eu trabalho muito com o termo qualidade migrando para a saúde, porque eu acho que o conceito de qualidade, pensando nesse conceito do Dorian Park, em que já tem a promoção de saúde, a gente já está trabalhando dentro dele junto. Mas eu não discordo de quem emprega o termo saúde do solo. Eu acho que os dois são sinônimos. Então, ter um solo com qualidade é ter um solo saudável. E tratar a... Eu concordo plenamente com o conceito de One Health, é o conceito perfeito para definir essas construções que nós temos em produzir num ambiente de forma sustentável, de forma saudável, com produtos de qualidade que promovam a saúde do ambiente e do consumidor é o ponto-chave da nossa produção futura. A fertilidade, ela deixou de ser um aspecto químico, meramente químico, e passou a ser um aspecto que engloba muito mais, que é um conceito que envolve o equilíbrio físico, o equilíbrio biológico, o equilíbrio de produtividade e essa produtividade por meio de produtos biofortificados, por exemplo, com aumento de fornecimento de nutrientes. Então, eu acho que ainda não sou a que usa sempre o termo saúde, mas essa migração para usar o termo saúde do solo e a saúde do solo dentro dos aspectos físicos, químicos e biológicos do solo é cada vez mais sendo empregado. Então, eu não discordo de quem usa como sinônimo. Para mim, são sinônimos. Qualidade e saúde do solo. Ok. Muito obrigado. Por nada. Espero que todos tenham compreendido o meu ponto de vista, né? Porque essas questões de definição, elas realmente são para debater, para a gente construir esse conceito. E a questão é como nós vamos mensurar essa qualidade do solo, né? Como a gente mensura a saúde do solo. E para mensurar a qualidade do solo, a gente se baseia nos pilares que formam essa qualidade, que são os atributos físicos, químicos e biológicos. E eu poderia colocar aqui também mais um tijolinho nessa construção da qualidade que é a própria produtividade. E que a produtividade, o efeito que esses atributos do solo têm em gerar o resultado final, que são alimentos de qualidade, é fator-chave para nós que trabalhamos com agricultura. Mas eu poderia colocar também a saúde ambiental. Para quem não trabalha com a produtividade, trabalha mais com viés ambiental. Então, o último tijolinho para solidificar, que poderia vir aqui, eles estão associados aos atributos de produção, seja a produção de alimento, seja a produção de carbono por ambiente, por exemplo. Mas a gente mensura essa qualidade através de indicadores. E o que são esses indicadores? Eles são propriedades ou processos mensuráveis que influenciam a capacidade de um determinado solo e desempenhar uma determinada função ou processo. Então, quando a gente pensa no mensuramento da qualidade, a gente usa indicadores. E o que são esses indicadores? Seriam basicamente como você... Como é que você sabe que está com febre? Você sabe que está com febre por meio de alguns indicadores dos sintomas no seu corpo, né? Você sente calafrios ou calor ou muito frio. E o indicador, de fato, que é mensurável para saber se você está com febre é a temperatura. Então, você usa um termômetro ou avalia a temperatura quando ela está acima da faixa dos 36 graus, 36,5, 37, você já está com febre. Então, de fato, você passa por aspectos das sensações físicas, mas você mensura a sua febre por meio de um termômetro. Então, para mensurar a qualidade do solo, é da mesma forma. A gente usa termômetros, que são indicadores que trazem aspectos de como é que estão esses atributos físicos, químicos e biológicos do solo. E eles... é desejável que eles tenham características. Por quê? É preciso que esses indicadores sejam interpretáveis, que você possa interpretar os valores que cada uma dessas variáveis tragam, que elas se correlacionem com os serviços ecossistêmicos. Então, as funções e os processos desempenhados nos solos, elas têm que ser refletidas por meio desses indicadores. quanto mais esse indicador expressar um contexto maior, mais sensível esse indicador passa a ser. Ele tem que interagir com as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Então, ele tem que expressar de maneira mais abrangente a interface desse ambiente, que é um ambiente muito dinâmico e complexo, que é o solo. Então, nós temos no solo um ambiente trifásico, que interage com fases sólidas, líquidas e gasosas. E esse ambiente trifásico, ele também tem aspectos de interseção entre o ambiente físico, químico e o biológico de maneira integrada. É importante que um indicador que expresse a qualidade do solo consiga resumir esse aspecto desse ambiente complexo. Seja acessível a diferentes usuários, então, que eles tenham acessibilidade para que diferentes pessoas possam utilizar e interpretar, porque você precisa desses indicadores de qualidade do solo para definição de políticas públicas, para utilização em estudos de pesquisa, que é, no caso, o que nós mais fazemos na universidade. Mas a gente precisa reverter essas pesquisas em conceitos para aplicação pelo produtor, em conceitos para determinação de legislações e políticas públicas. Então, a gente precisa que esses indicadores perpassem não apenas a pesquisa acadêmica e tragam uma relação direta com a sociedade. Sejam sensíveis à mudança, que as mudanças de manejo representem aspectos nesses diferentes atributos. É tanto que características do solo, propriedades do solo, as características do solo, como, por exemplo, textura, que é a proporção de areia, silt e argila, elas não são interessantes, elas não são utilizadas como indicadores de qualidade, porque eles não são modificáveis com o manejo. Então, a modificação da textura do solo é um aspecto que precisa de intemperismo. Então, leva-se muito e muito tempo e uma ação muito lenta dos agentes de intempéries para transformar uma partícula de um tamanho silt para ela se tornar uma partícula de tamanho argila. Então, não passa a ser usado como um indicador de qualidade, mas é um modulador da qualidade. Então, a gente sabe das relações que a textura do solo influencia no acúmulo de matéria orgânica, na atividade biológica dos micro-organismos, no armazenamento de água, na agregação e proporção de poros no solo. Então, mesmo que ele não seja um indicador, ele é um modulador da qualidade. Sejam reprodutíveis, então, que possam ser aplicados nas mais diversas condições e as respostas sejam concisas. Isso é muito importante para a reprodutibilidade do indicador é um aspecto muito desejável. Ter baixa variabilidade temporal e espacial, então, deve ser sensível à mudança, mas não deve ser uma sensibilidade tão exacerbada a ponto de a gente não conseguir controlar a variabilidade dessa variável, né? E possui métodos simples de amostragem e análise. Quanto mais simples for a amostragem e a análise de um indicador, mais fácil é de tornar ele mais universal, mais aplicado às diversas condições, né? Porque a gente quer também que seja um indicador tenha acesso fácil, prático. Aqui nesse QR Code, e a apresentação vai ficar para vocês verem, tem os métodos de análise de qualidade do solo que são padronizados pela ISO. Então, tem 64 métodos diferentes que foram propostos pela ISO para avaliar a qualidade do solo, que vão desde a qualidade ecotoxicológica com testes em insetos, em anelídeos, até avaliações de fertilidade, avaliações químicas do solo, avaliações microbiológicas e de aspectos físicos do solo. Então, a gente tem metodologias patronizadas dentro do catálogo da ISO, que é uma certificadora internacional, que são, no caso, propostas de metodologias certificadas. E o mais interessante é que quem vai para o mercado de trabalho para a parte de certificação, você faz cursos especializados para a ISO, para aplicar essas avaliações. Então, se você vai para a parte de planejamento ou de fiscalização, dentro de ambientes produtivos ou de ambientes de restauração, por exemplo, é importante ter conhecimento e da aplicação desses testes da ISO. E os indicadores de qualidade do solo, eles são resumidos nessas variáveis que a gente estuda tanto na ciência do solo. Então, entre os atributos físicos, nós temos a agregação, furosidade, lincidade, pressão de pré-consolidação. Nós temos, nos químicos, a fertilidade, a disponibilidade de nutrientes, o teor de matéria orgânica, a disponibilidade de metais, CTC, PH, condutividade elétrica. E nós temos os indicadores biológicos, a biomassa microbiana, a respiração, as atividades enzimáticas, a diversidade de micro-organismos. Então, na semana passada, a gente viu um pouco sobre biomassa microbiana, a respiração, as atividades enzimáticas e a diversidade. Então, eu não vou trazer tantos aspectos associados à conceituação desses indicadores biológicos, mas eu vou trazer um aspecto interessante que está relacionado à sensibilidade desses indicadores. Pensando no comparativo de pesquisa para esses indicadores, a gente observa o seguinte, que os mais utilizados para avaliação da qualidade do solo são os associados aos indicadores químicos, principalmente porque tem essa relação associada com a matéria orgânica e o pH. Então, aqui é uma revisão em que os autores mostraram, a revisão não é tão recente, ela é de 2018, a frequência com que indicadores químicos, físicos e biológicos eram utilizados para avaliação da qualidade do solo. E a maior parte dos indicadores utilizados eram os químicos, isso muito impulsionado pelo aspecto do teor de matéria orgânica e de carbono no solo e pelo pH, mas também muito pela disponibilidade de fósforo, disponibilidade de potássio, essa relação que tem com os nutrientes e com o aspecto da fertilidade nutricional do solo interfere em todo o ambiente. Em seguida, são os atributos físicos, principalmente associados à densidade do solo, ao estoque de água, à própria textura e, por fim, os indicadores biológicos, que a gente tem aqui só a respiração, a biomassa microbiana, a mineralização de nitrogênio e a distribuição de minhocas no solo. Então, a gente tem, nos indicadores biológicos, um campo muito amplo a ser pesquisado, a ser estudado ainda. Isso é muito bom para nós, que estamos na pesquisa, porque a gente consegue descobrir várias possibilidades de resposta. E uma das mais interessantes está relacionada ao tempo, à sensibilidade de resposta, à mudança no manejo que esses indicadores têm. Então, os físicos, eles têm uma indicação de mudança de manejo que leva muito mais tempo para a detecção. Então, quando você vai ter uma mudança nas propriedades químicas físicas do solo, desculpe, leva-se um tempo muito grande. Por quê? Como eu disse, muitas das coisas são moduladas pela matéria orgânica. Então, imagina, preciso estocar a matéria orgânica, esse material orgânico precisa ser decomposto, ser transformado, virar humus, esse humus auxiliar na agregação, esses agregados ficarem estáveis para eu conseguir ter uma modificação na densidade do solo, por exemplo, ou na capacidade de retenção de água. Então, eu passo por um efeito muito longo para ter uma resposta. É tanto que o tempo estimado para a detecção de mudança nos atributos físicos está em torno de 7 a 10 anos. Os atributos químicos também têm uma resposta longa em torno de 7 a 8 anos, apesar de algumas mudanças serem muito rápidas, como, por exemplo, a mudança do pH do solo em função de uma calagem. Quando você adiciona o calcário, você tem respostas rápidas, em torno de um mês, dois meses, três meses, quatro meses, dependendo da qualidade do seu calcário. Então, você tem respostas que são aceleradas. Entretanto, a resposta não é tão duradoura. Ou, por exemplo, com a fertilização. Eu fertilizo trabalhando com a construção de ter nutrientes disponíveis para a próxima safra. Mas como é que eu faço para construir um perfil de fertilidade de solo que eu leve por meio de fertilizantes a esse aumento no teor de nutrientes disponíveis no solo? Eu preciso de muito tempo. Eu preciso de geração de cargas. E essa geração de cargas está associada muito a, principalmente para os nossos solos tropicais, ao aumento de matéria orgânica. E a própria matéria orgânica, ela leva um tempo um pouco mais longo para aumentar. Então, você tem respostas nos aumentos dos teor de matéria orgânica entre 5 e 7 anos. Porém, os atributos microbiológicos são muito mais rápidos. Porque mesmo essa matéria orgânica para ela aumentar, esse material orgânico inicial, que seja por adubação verde, cobertura do solo, a própria deposição da palhada, ela precisa ser decomposta, mineralizada, transformada, os resíduos em humus, para que isso aumente o teor de matéria orgânica e de carbono orgânico no processo final dessa decomposição. E isso só é atingido por meio da utilização, por meio da função dos micro-organismos no processo de decomposição. Então, por isso que os micro, os atributos microbiológicos, eles são tão sensíveis a essa mudança. Eles são os primeiros a atuar nesse processo de fornecimento dessa matéria orgânica para o ambiente. Então, por isso que eles se destacam como os nossos indicadores de qualidade mais sensíveis à mudança e mais fáceis de direcionar como é que estão os nossos manejos. Se o nosso manejo está mais positivo, se o nosso manejo está mais negativo. Por essa capacidade que eles têm de responder. Então, essa média de dois anos da resposta dos indicadores microbiológicos para alguns trabalhos, como o professor Marco mostrou na semana passada, teve áreas que com o ano de implantação do sistema de agricultura, de sistema de integração lavoura-pecuária, você teve respostas com incremento na atividade das enzimas. Então, isso é muito benéfico. Ter esses indicadores com respostas rápidas é o que nos direciona a sempre utilizar os indicadores microbiológicos como os mais sensíveis na detecção da mudança da qualidade do solo. Os principais indicadores microbiológicos que a gente utiliza tanto na pesquisa quanto na aplicação prática na área agrícola são a diversidade de micro-organismos, a biomassa microbiana, a respiração basal e as atividades enzimáticas. Então, são esses quatro pontos, esses quatro indicadores que são os principais que nós utilizamos na avaliação da qualidade microbiológica do solo. Por definição, a gente tem os seguintes aspectos. A diversidade microbiana é a composição da comunidade microbiana do solo. Então, nelas a gente determina a estrutura da comunidade, a avaliação da abundância, da frequência, da riqueza de micro-organismos que compõem determinado local. Então, a diversidade, ele é extremamente importante. Entretanto, quando nós pensamos em indicadores, em aspectos de fácil acessibilidade, fácil mensuração, a diversidade não é, não são dos mais simples. São metodologias mais caras de determinação, você precisa ter um aspecto de, uma avaliação muito mais necessário, treinamento de pessoas maior para conseguir interpretar. Então, entender de bioinformática, a própria extração de DNA, o próprio PCR, eu acho assim que a gente está acelerando os processos e indo para metodologias mais baratas, muito pelo desenvolvimento que foi dado agora recente por conta da COVID-19. Então, essa possibilidade de você fazer o PCR em tempo real e essa tecnologia ter meio que viralizado por necessidade para a nossa saúde facilita com que haja uma queda de preços para outras circunstâncias, como, por exemplo, o estudo da diversidade microbiana no solo. mas ainda não é dos indicadores mais baratos de se fazer. E a gente tem a biomassa microbiana que a gente definiu na semana passada como a parte viva da matéria orgânica. A biomassa, a gente contempla o estudo dela a partir ou da composição dessa biomassa, composição química por meio da avaliação do carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre da biomassa, que são os elementos que são os principais constituintes orgânicos da natureza, ou a gente avalia por meio da identificação de perfis de carbono. Então, dá para você estudar o teor de carbono da biomassa ou o perfil de carbonos de lipídios de estrutura de membrana celular da parede desses micro-organismos. a gente tem um número quantificado do teor desse micro-organismo por meio desse carbono. Então, eles, é muito sensível à mudança no ecossistema, então, mudanças no manejo, mudanças que alteram o solo vão influenciar nessa biomassa microbiana e ela é um reflexo ativo da deposição de carbono no solo. Então, a biomassa microbiana é muito sensível ao manejo que nós exercemos no ambiente de cultivo. A respiração microbiana, que é a quantificação da atividade microbiana por meio da oxidação da matéria orgânica com liberação do CO2. Então, de fato, é você quantificar a respiração aeróbica. Então, você quantificar esse consumo de oxigênio por meio da evolução do CO2. Então, é quantificar a liberação do CO2 por esses micro-organismos que fazem essa respiração aeróbica. Então, uma intensa atividade biológica no solo pode trazer dois reflexos simples para nós. Ou a microbiota é muito grande, a biomassa é muito elevada e respirar muito, que é interessante. Então, biomassa grande vai respirar muito porque são muitas células e essas células estão ativas. ou a respiração indica estresse, que normalmente acontece quando a biomassa é muito pequena, pouca biomassa microbiana, mas esses micro-organismos gastam muita, muita, muita energia respirando. Por que eles precisam gastar muita energia respirando? Porque eles precisam estabelecer ou manutenção dessas próprias células vivas no baixo recurso ou eles estão passando por algum estresse. Então, a respiração nos ajuda a modular ambientes de estresse no solo. Então, os manejos podem influenciar no aumento dessa biomassa microbiana ou na diminuição dessa biomassa microbiana e a gente pode mediar isso por meio da respiração. E as enzimas que são as enzimas são catalisadores de reações metabólicas intracelulares no solo. Então, as enzimas são constantemente liberadas no solo, seja por células de micro-organismos, seja por células de macro-organismos e plantas e eles medeiam a várias funções que ocorrem nos seres vivos. E o muito interessante desse aspecto das enzimas é que por elas catalisarem relações, elas auxiliam na decomposição e na mineralização dos resíduos orgânicos, mas não necessariamente as enzimas precisam estar dentro das células vivas. Elas podem estar fora das células e por estar fora das células é que elas continuam atuando mesmo que a célula esteja morta. Isso é um aspecto muito interessante no uso das enzimas como moduladores da qualidade do solo. Durante o processo de decomposição, na semana passada vocês viram um pouco dessa roda microbiológica do processo de transformação dos resíduos, a gente vê que passa por várias etapas. Então, o resíduo para ele tornar essa matéria orgânica, ele passa por esse processo de mineralização, por essa roda microbiológica, essas várias transformações para que ele resulte nesse húmus e esse húmus viria essa matéria orgânica que é estocada no solo, que é o que a gente sonha tanto para os ambientes de cultivo quanto para essa mensagem mais positiva que a gente tem da possibilidade de usar a agricultura como uma ferramenta para a diminuição desse efeito da liberação de gases efeito estufa, da diminuição do CO2 na atmosfera. É por meio dessa atividade da incorporação dos resíduos e da acumulação dessa matéria orgânica no solo. E isso é tudo mediado por enzimas, porque os micro-organismos para eles conseguirem fazer essa mineralização desses nutrientes para fazer essa decomposição da matéria orgânica ele precisa liberar enzimas e quais dessas enzimas? Basicamente todos os tipos de enzimas são liberados. Então nós temos seis classes de enzimas, quando a gente estuda bioquímica a gente estuda a classificação dessas enzimas e elas são oxirredutases, transferases, hidrolases, liases, isomerases, ligases. Cada uma delas tem funções específicas na mediação da catálise de uma reação. Entretanto, a gente costuma estudar no solo muito mais as enzimas do grupo das hidrolases. Algumas oxidases, mas as principais enzimas que a gente estuda no solo são as fosfatases, as glicosidases, as xilosidases, celobioidrolases, as glicosamidases, as aminopeptases, ureases, as oxidases e as peroxidases. Então, nós temos um universo muito grande de enzimas que são liberadas no solo, mas nós acabamos estudando principalmente um grupo dessas que fazem as reações de quebra a partir da hidrólise, a partir do uso da hidrólise da água, porque elas são mais simples de quantificar, são mais fáceis, o uso dos substratos e as próprias reações bioquímicas desse processo são muito mais fáceis de você conseguir quantificar em laboratório, né? e entre essas, as principais que a gente utiliza no solo são as fosfatases do ciclo do fósforo, a urease e as próprias aminopeptidases que são do ciclo do nitrogênio, a beta-glucosidase que é do ciclo do carbono, né? Ela faz a catálise da hidrólise das ligações beta-deglicosídeos da celulose e também não tá aqui na lista, mas a gente utiliza muito também a areosfatase que é uma enzima do ciclo do enxofre que faz a codificação da quebra dos areosulfatos de compostos orgânicos e essas atividades enzimáticas no solo, né? Atividades dessas enzimas, como eu disse, elas não estão só dentro das células vivas, elas também estão nas células que estão mortas, que estão lisadas e também liberadas no próprio solo. Então, a gente diz que nós temos os componentes bióticos e abióticos das enzimas. O componente biótico está associado à atuação dessas enzimas tanto dentro das células quanto na superfície celular que são secretadas pelas células vivas nos vários processos de transformação desse solo, desde o seu crescimento até essa parte de divisão celular e o que é liberado após a lise, após a morte da célula, a desintegração da célula, que pode ficar atuando livremente na solução do solo ou associado com o húmus ou associado com os argilos minerais. Então, nós temos enzimas atuando nas células vivas e enzimas atuando também fora das células. Isso é muito importante porque por mais que a atividade enzimática seja mediada pelos organismos vivos, o fato dela atuar independente das células vivas torna essa atividade biológica ainda mais importante. Então, o processo da transformação, da decomposição e da mineralização é tão importante que ele continua acontecendo mesmo quando a célula do micro-organismo não está viva, quando esse micro-organismo não pode diretamente se beneficiar desse ganho dessa mineralização. E vem a pergunta que eu acho que todos estão aí sobre quais as vantagens do uso desses bio-indicadores de qualidade para avaliação da qualidade do solo, né? Porque, ok, eu tenho biomassa, diversidade microbiana, respiração e enzimas e como de fato eles representam essa mudança no uso do solo, essa mudança na qualidade do solo. Será que de fato eu tenho respostas práticas para isso, né? E temos sim. Quando nós pensamos na gestão do uso agrícola, a gente tem o seguinte aspecto, que todas as mudanças que nós fazemos no uso do solo, ele deixa um legado e esse legado ele pode ser positivo ou negativo e quando a gente faz o manejo, a gente tenta otimizar o legado positivo e a forma de otimização desse legado positivo sempre leva a aumento do processo de decomposição e de atuação dos vários organismos que habitam o solo nessa decomposição. então a gente tem essa possibilidade de deixar um legado a partir da mudança de manejo e esse legado pode ser avaliado por meio da atividade biológica no solo. O solo ele tem memória, as memórias estão associadas com as mudanças que nós fazemos no manejo e essas memórias modulam e indicam as gerações a serem seguidas nos manejos agrícolas. Então entender e interpretar esse legado e como esse legado das mudanças nos manejos nos trazem é uma forma muito interessante e pensando num exemplo prático a gente tem aqui um trabalho que foi desenvolvido pela Embrapa junto com a Fundação MT lá em Itiquira em que eles é um experimento de longa duração em que eles avaliam a implantação do sistema de plantio direto versus o sistema convencional então a gente tem plantio direto e plantio convencional como opossos e vários tipos de cobertura de solo nós temos desde o plantio direto que é só o pousinho planta só a gente deixa o pousinho e uns sistemas que vão desde só só braquiária até soja braquiária milheto e assim vai nos sistemas de de diferentes consórcios mas aqui a gente traz o exemplo de dois tratamentos que é o tratamento de soja pousinho no plantio direto e o tratamento de soja braquiária no plantio direto ao longo do tempo do experimento eles foram observando e não houve diferenças na produtividade tão relevantes então o soja pousinho ele tinha 61 sacas precárias já o soja braquiária tinha 64 três sacas a mais eu não sei se correspondia ao quanto de investimento que você gasta para manter essa palhada então você plantar num solo de plantio direto sem ter essa camada tão grande de palhada você gasta muito menos energia para o maquinário e quando você vai observar você está investindo e lucrando tão pouco com um número de sacas a mais tão baixo quando a gente vai olhar as características da fertilidade química desse solo são só os atributos químicos de fertilidade observaram que o pH era muito parecido cálcio magnésio fósforo era muito parecido potássio mas a matéria orgânica já mudava o soja braquiária ele tinha 50% a mais de matéria orgânica que aquele do soja pousivo então isso chamou atenção se a matéria orgânica é maior então é sinal de que os indicadores biológicos como um todo também vão dar uma resposta maior e quando eles avaliaram a fertilidade biológica por meio das enzimas beta-glucosidase e ariusfatase que eu comentei que é do ciclo do carbono e ariusfatase que é do ciclo do enxofre observou que o soja pousivo tinha que o soja braquiária tinha 4 vezes mais atividade da beta-glucosidase e 8 vezes mais atividade da ariusfatase então as enzimas já estavam indicando muito mais sensivelmente que a matéria orgânica que havia algo de diferente nesse tratamento que tinham a deposição de matéria orgânica só que de todo jeito e a produtividade continuava igual só que aí quando teve um evento de um episódio de veranico em que teve um estresse amiótico olha o que que aconteceu esses mesmos tratamentos o soja pousivo e o soja braquiária tiveram uma produtividade muito diferente essa área de soja pousivo ela teve um decréscimo muito elevado da sua produtividade isso em consequência desse veranico que aconteceu na safra 2014 2013 2014 já a soja braquiária manteve quase o mesmo teto de produtividade que saiu de 64 sacas para 59 quase a mesma produtividade já a soja pousiu era 61 e passou para 29 sacas por hectare e o que aqui isso indica indica que esse aumento do teor de matéria orgânica esse aumento da atividade biológica ele deu uma capacidade de suporte para que esse ambiente produtivo ele tivesse um amortecedor para estresses então essa constituição de aumento da matéria orgânica fez com que sustentasse a umidade melhorasse a agregação favorecesse essas plantas a resistirem a esse período de interpere e isso é muito mais importante quando a gente pensa que esse experimento continua sendo avaliado e que esse período não foi 2003 foi 2014 foi 2014 2015 esse período de queda da produtividade que teve nessa safra de 2014 e 2015 é sentido até recentemente esses dados vão até a safra de 2019 e observa que os experimentos que não tinham cobertura do solo tanto o sol japãozinho em plantio direto quanto em plantio convencional eles tiveram esse break de produtividade e houve continuou os anos seguintes ainda permaneceu essa diferença de produtividade então esse investimento que tem na cobertura do solo na aumento da matéria orgânica nesse fornecimento desse amortecedor para os estresses tanto bióticos quanto abióticos é o que permite com que você tenha essa margem de produção então hoje essas áreas que tiveram elas estão hoje em teto em torno de de mais ou menos 90 100 sacas por hectare esse outro que tinha mais baixa matéria orgânica agora que está retornando aquela faixa dos 60 sacas por hectare então olha a importância de você ter manejos que aumentem essa matéria orgânica no solo outro aspecto muito importante desse aumento da atividade dos micro-organismos é na relação que esses indicadores tem com os sistemas mais conservacionistas os sistemas conservacionistas com o não revolvimento do solo ele apresenta uma correlação positiva e direta com os indicadores biológicos então você tem esses esses indicadores eles apontam manejos de solo que são mais sustentáveis quando você tem aumento da atividade desses micro-organismos é um indicativo de que esse manejo ele é mais positivo ele é mais sustentável e fundamental para o aumento da saúde do solo os micro-organismos e a atividade no caso aqui a avaliação da biomassa microbiana e o coeficiente metabólico que a relação eu chamo de respiração específica da biomassa microbiana que a relação entre a respiração e a biomassa microbiana ele também se relaciona com outros atributos nesse caso aqui o atributo físico do solo da quantificação do diâmetro médio ponderado de poros quanto maiores são os poros mais matéria orgânica mais agregados e capacidade de retenção e infiltração de água nós temos no solo e o que é que eles observaram esses pesquisadores viram lá no experimento em Goiás que as áreas que tinham maior biomassa microbiana eram também as que tinham maior diâmetro médio ponderado de poros e era o inverso daquilo que é quantificado pelo coeficiente metabólico que é o estresse quanto maior era o diâmetro médio ponderado dos poros menor era o estresse da microbiota então essa relação de aumento de poros com aumento da biomassa microbiana e aumento de poros diminuição do estresse dessa biomassa microbiana é o que aponta que a melhor estruturação do solo em função da ação da integração lavoura-pecuária melhora essa biomassa aumenta a biomassa microbiana e diminui o estresse nesse ambiente de produção desses solos então é um indicativo dessa relação que nós temos dos próprios atributos microbiológicos com os atributos físicos então nessa relação direta de estabelecer relações entre as diferentes propriedades do solo já aqui nessa pesquisa eles avaliaram isso em uma área de produção de café aqui perto de Lavras aqui em patrocínio e esses pesquisadores eles observaram que eles fizeram testes da avaliação de aplicação de doses de gesso então foram feitos avaliação de aplicação de doces elevadas de gesso e esse efeito a longo prazo na produtividade na atividade biológica além de atributos físicos e outras pesquisas porque essa pesquisa nessas áreas de produção de café é uma pesquisa são pesquisas a longo prazo e eles observaram na verdade não é em patrocínio é em São Gotardo aqui essa pesquisa eles observaram que a aplicação da dose de 14 toneladas de gesso foi a que proporcionou essa aqui é uma produtividade acumulada do café nos anos de 2011 2012 2013 e 2014 também foi a que proporcionou aumento na atividade da urease da fosfatase e da FDA a FDA ela é uma atividade da enzima do solo que está relacionada não só a uma enzima ele é um substrato que ele é decomposto por vários grupos de enzimas vários diferentes hidrolases atuam no que a gente chama da hidrólise do diacetato de floreceína esse diacetato de floreceína é um substrato que é comum em que diferentes hidrolases atuam na quebra desse substrato então ele nos dá uma visão da atividade global da enzima então é muito interessante essa relação entre a produtividade desses cultivos de café com a atividade mais elevada dessas enzimas no solo outro aspecto muito interessante também comparando o sistema de produção de soja pousil e soja com a cobertura do solo é a avaliação do aumento da diversidade de cultivo quando você sai de ser apenas o soja pousil ou soja milho nesse processo de intercalando os cultivos mas passando até também a braquiária como planta de cobertura do solo para o período de entre safras em que você tem aumento da conservação e da qualidade biológica da produtividade da qualidade nutricional e da lucratividade então a gente tem uma relação direta entre o aumento desses fatores então aumento da produtividade aumento da atividade biológica aumento do teor de proteínas e flavonoides na soja colhida e no aumento da matéria orgânica associado a esses manejos que são mais complexos diversidade no cultivo influencia na qualidade no solo e essa qualidade do solo interfere na qualidade do produto e essa qualidade do produto vai interferir no mercado consumidor pensando que essa soja ela é utilizada para alimentação animal então o animal que vai consumir uma soja que tem mais proteínas ele vai ter um ganho muito maior de produtividade mas essas proteínas também podem ir associadas com muitos nutrientes então resultando em um animal mais saudável então pensando assim sistemas que favorecem a esse aumento da qualidade eles impulsionam também a produtos com maior qualidade já aqui nós temos uma avaliação de um processo de um grupo de micro-organismos realizando o solo que são os fungos micorriscos arbusculares nessa relação entre sistemas de produção de consórcio de gramíneas neopânico e a urocoa com as leguminosas caupi ou guandu no aumento da produtividade da soja e esse efeito também no aumento da colonização ou o efeito direto da colonização micorrísica impulsionando no aumento da produtividade e eles observaram que os sistemas que tinham a consorciação da gramínea com a leguminosa aumentaram essa atividade dos micro-organismos e aumentaram também a produtividade essa relação do aumento da atividade da colonização micorrísica ou seja dos fundos micorriscos arbusculares com o aumento da produtividade é uma relação direta que a gente viu na semana passada a respeito de como esse grupo de simbiontes ele impulsiona a maior absorção de água e nutrientes pelas plantas então esse efeito do aumento da atividade desses simbiontes resultam também na produtividade então esse reflexo de você aumentar nos seus solos essa diversidade microbiana favorece como efeito para aumentar a produtividade que é lucratividade para o bolso do produtor já que é uma relação de comparação de sistemas produtivos nessa região de Rodonópolis e de Quira Pedra Preta são áreas de produção em que eles mostraram essa relação que tinha entre a produtividade e a atividade biológica e o que esses pesquisadores foram observando é que há essa relação muito direta entre o aumento da atividade biológica das enzimas beta-glicosidase fosfatase ácida e os fatase com o aumento da produtividade assim como isso também é um indicativo do aumento da disponibilidade de fósforo de cálcio de magnésio de potássio do pH e do enxofre então a gente tem essa relação do aumento da atividade biológica o aumento da disponibilidade de nutrientes resultando na produção outro aspecto muito importante da utilização dos dessa avaliação dos indicadores microbiológicos está na avaliação da atividade dessas enzimas com relação à aplicação de diferentes xenobióticos de diferentes pesticidas quando a gente faz a aplicação de um pesticida seja ele um herbicida seja ele um inseticida um frigicida um bactericida a gente quer que esses elementos tenham a sua função então que eles consigam diminuir o dano econômico mas que isso não interfere na atividade biológica e o que que esses pesquisadores mostraram era os diferentes manejos impulsionando a atividade biológica e como essa atividade biológica diminuía o tempo de meia-vida desses dois inseticidas a bifetrina e a permetrina e eles observaram que os sistemas de integração lavoura-pecuária e o próprio plantio direto eles influenciaram muito no aumento da atividade dessas enzimas e o aumento da atividade dessas enzimas reduziu o tempo de meia-vida desses inseticidas no solo por que que é bom você diminuir o tempo de meia-vida desses inseticidas no solo porque a função deles não está ativa no solo e sim na parte aérea da planta depois que eles exercem essa sua função é importante que eles não permaneçam residualmente por muito tempo no solo por dois motivos principais o primeiro é que pode gerar efeito ecotoxicológico na própria comunidade de fauna de solo e nos processos que elas realizam e consequentemente no crescimento das plantas quanto o segundo problema que é você levar esse resíduo para o produto colhido então você exportar esse produto colhido com esses traços da presença desses xenobióticos pode causar embargo na exportação do produto dentro de uma avaliação do critério o mercado europeu é um mercado extremamente restritivo a presença traço desses xenobióticos sejam inseticidas sejam herbicidas sejam fungicidas então você ter manejos que diminuem o tempo de meia-vida desse produto desse residual desse produto no solo é muito importante pensando lá na frente no seu ambiente de cultivo outro aspecto muito interessante é a relação entre a qualidade do produto a produtividade desse produto mesmo quando você tem cultivares semelhantes aqui é um experimento esse sim foi feito em patrocínio que é mostrando como a qualidade do solo ela está relacionada com a produtividade esses produtores de café eles observavam que tinham talhões de café que produziam mais elevados do que outros talhões mesmo sendo as mesmas cultivadas então nós tínhamos a cultivar rubi em área que produzia muito em área que produzia pouco e isso chamou a atenção desses produtores porque o que levava a essa produção já que esse solo era o mesmo manejo só que esse manejo por mais que fosse igual ele tinha características que mudavam intrinsecamente em relação ao próprio background de atividade biológica que esse solo tinha e esses pesquisadores observaram que as áreas que tinham maior atividade das enzimas maior biomassa microbiana eram as áreas que tinham maior produtividade e as áreas que tinham maior estresse dado pelo maior valor de coeficiente metabólico eram as que tinham menor produtividade então mesmo com os manejos semelhantes a gente tem respostas de background que pode estar associados aos manejos de café anterior ou aos próprios impulsionadores ou moduladores dessa resposta por exemplo a textura do solo dessas áreas que ficavam foram influenciadores nisso e se a gente levar para outro aspecto que é a qualidade do produto a qualidade da bebida e o café é um produto que tem qualidade influenciada por esse manejo pode ser que esses atributos possam estar influenciando cada vez mais nessa resposta e um aspecto muito interessante é esse resumo que esse artigo trouxe esse artigo é recente agora de 2023 que ele trouxe esse aspecto da atividade enzimática distribuída nas várias áreas de produção nos nossos 5, 6 biomas então a gente está quantificando aqui o efeito da atividade dessas enzimas nessas diferentes áreas aqui então nós temos áreas nos mais diversos biomas do Brasil claro que há uma concentração muito maior de estudos feitos aqui na região do Cerrado da Mata Atlântica então nós temos essas respostas do aumento da produtividade associado com o aumento da atividade das enzimas e aumento da biodiversidade então independente de onde você esteja produzindo aqui no Brasil há essa relação direta no aumento da atividade das enzimas no aumento da diversidade biológica com o aumento da produtividade então isso confirma muito desses aspectos que a gente vem debatendo desde a semana passada que é como a gente aumentar essa qualidade do solo promove aumento da produtividade alguma dúvida? os indicadores de qualidade do solo eles apresentam viés de interpretação muito interessantes então a gente debateu muito sobre a atividade biológica e a atividade biológica ela tem esse tipo de resposta quanto maior melhor é então é uma curva crescente quanto mais biomassa quanto mais atividade enzimática melhor é para seu ambiente de produção entretanto outros indicadores de qualidade como por exemplo o pH ele apresenta um ponto ótimo ou por exemplo a disponibilidade de zinco no solo ele também apresenta um ponto ótimo em que você se está no caso do zinco se está muito baixo tem deficiência se está muito alto pode ter toxicidade no caso de pH se ele está muito ácido ou muito alcalino ele afeta a disponibilidade de nutrientes e o crescimento do radicular já no caso existem também outros tipos de variáveis que são do tipo menor é melhor como por exemplo a densidade quanto mais leve é o solo quanto mais poroso é o solo ou seja quanto menor a densidade dele melhor é para o efetivo crescimento das raízes então melhor é para o estabelecimento do sistema radicular e aprofundamento dessas raízes então a gente se depara com indicadores que tem respostas diferenciadas alguns são maior melhor outros tem ponto ótimo outros tem pontuação menor melhor então isso gera um trabalho muito grande na interpretação dos dados como é que eu vou interpretar todas essas mudanças no manejo como é que eu consigo concatenar essa informação é nisso aí que a gente tem o aspecto do uso dos índices de qualidade do solo que são ferramentas que agregam e simplificam esses valores então ao invés da gente interpretar cada indicador isoladamente a biomassa o pH a densidade a gente pode montar um índice e esse índice é mais fácil de interpretar porque esse índice tem uma avaliação que vai de 0 a 100 então é ou de 0 a 1 que é muito mais fácil da gente entender quanto mais relativamente próximo do 1 ou do 100 mais positivo é nosso manejo então os indicadores de qualidade do solo nada mais são do que ferramentas para agregação desses valores desses diferentes índices de qualidade ele entrega os dados que foram obtidos individualmente por cada um dos indicadores em um valor único permitindo assim uma avaliação sistêmica da qualidade do solo então a gente pode criar classes de interpretação que vão tendo faixas de avaliação nesse exemplo aqui nós temos um critério de interpretação que vai quantificando de 2 em 2 de ponto 2 a ponto 2 variando de 0 a 1 quanto mais próximo de 1 melhor é a qualidade do solo quanto mais próximo de 0 pior é a qualidade do solo e esses índices eles podem ser utilizados para o monitoramento e tomada de decisão seja no manejo agrícola seja no processo de reabilitação ou no monitoramento de degradação por exemplo de solo então a gente pode utilizar o IQS para programas específicos que orientem desde o produtor até o legislador para criar ferramentas associados a aplicação de políticas agrícolas ou políticas ambientais então os índices de qualidade ele vem para pegar todos esses indicadores tanto os bioindicadores quanto os indicadores físicos quanto os indicadores químicos e trazer essas respostas deles que muitas vezes elas são respostas com amplitudes diferentes com variações grandes e trazer essa resposta para um valor mais fácil de interpretar que correlacione muito mais rapidamente com o nosso entendimento interpretar um valor de 0 a 1 é muito mais fácil para a gente do que interpretar um valor que vão de unidades que vão de PPMs a PPBs ou variáveis que interpretam o solo biologicamente o outro interpreta o PH por exemplo e nisso a gente tem alguns exemplos de índices de qualidade do solo a gente tem o SMAF que é um índice americano que ajuda a interpretar que é um quadro de interpretação da qualidade do solo que relaciona-se com a classificação do solo a densidade do solo atributos químicos físicos e biológicos do solo ele foi desenvolvido para condições de ambiente temperado mas há muita aplicação para as condições do ambiente tropical como o nosso então há vários trabalhos que mostram a eficiência da utilização do SMAF para a nossa condição ambiental e nós temos a BioAS que é a ferramenta que foi desenvolvida pela Embrapa para avaliação da qualidade do solo por meio da utilização do índice de qualidade biológico e do índice de qualidade químico do solo o que são esses índices esses índices eles estão associados à avaliação das funções do solo a função de ciclar nutrientes e a função de armazenar e suprir nutrientes então é a junção de quais indicadores a avaliação das enzimas beta-glucosidase da aril sulfatase da matéria orgânica da CPC potencial da acidez do suprimento de bases e de fósforo então você une atributos que eram só da fertilidade do solo só de atributos químicos com também atributos microbiológicos sendo isso modulado pelo tipo de uso do solo e pela textura do solo o ABOAS ela traz como grande vantagem a incorporação da interpretação da disponibilidade das enzimas da atividade das enzimas do solo conjuntamente com a disponibilidade dos nutrientes que a gente já conhece então é desenvolvido a partir de um aspecto da interpretação da atividade dessas enzimas com classes de baixo moderado e adequado e essas classes elas foram feitas a construção da interpretação delas semelhante com aquilo que é feito para a interpretação da disponibilidade de nutrientes no solo em que foram feitos experimentos que relacionavam o rendimento relativo da cultura versus a crescente atividade dessas enzimas ou seja quando a gente vai fazer aquelas tabelas de interpretação da fertilidade do solo a gente avalia esse teor e o aumento do teor do nutriente no solo versus a relação que tem a atingir platores de produtividade então a gente cria um ambiente com a definição de nível crítico para aumentos das respostas de produtividade até atingir tetos de produtividade e depois a gente criar cálculos só para ter reposição de nutrientes uma vez que a fertilidade do perfil do solo seja construído da mesma forma essa mesma ideia foi criada para a interpretação desses valores nas atividades das enzimas beta-glucosidase e areosfatase que elas mostraram uma relação positiva do aumento da atividade delas com o aumento da produção relativa de grãos então esse mesmo esquema de resposta do aumento do rendimento de produção versus o aumento da atividade dessas enzimas e essas mesmas definição dessas classes também foram relacionadas com as funções do solo então como a BOS se propõe a determinar as funções de ciclar nutrientes armazenar e suprir nutrientes também foi traçado esse mesmo padrão de resposta sobre a produção relativa de grãos versus essas três funções no solo observando que o aumento dessas funções resultavam em aumentos da produtividade com isso foi possível determinar essa tecnologia que pode ser aplicada aos solos e a bioaess a bioanálise de solo desenvolvida pela Embrapa ela busca avaliar ambientes produtivos de grãos né então tem as pesquisas elas estabeleceram padrões para a produção de grãos no cerrado mas também tem aspecto para a produção agora está chegando mais para o Paraná em breve Rio Grande do Sul para avaliação de grãos e a proposta também é avaliar para outras culturas né para café para eucalipto para cana frutas então cada vez mais investir na avaliação dessas enzimas em outras condições de cultivo ela é feita a avaliação diferente do que nós fazemos na pesquisa em que nós avaliamos o solo em ambiente o solo com umidade que vem de campo a BioAS ela avalia o solo seco porque ela faz o uso da mesma amostra de solo que é retirada para fazer análise da fertilidade e ela avalia o solo na mesma época de coleta que é feita a avaliação do solo para a fertilidade então o período de coleta de solo para a fertilidade que é o pós-colheita para planejar a próxima safra é o mesmo período que se usa para a avaliação da BioAS então é interessante esse aspecto de facilitar para o produtor ele não precisar ficar fazendo amostragens em épocas distintas ele faz uma amostragem de solo só manda para análise e consegue ter essa interpretação também das funcionalidades da funcionalidade do solo e a interpretação do que foi avaliado é muito simples porque a BioAS ela libera um laudo que é intuitivo de você entender esse laudo da BioAS ele vem com essa interpretação em função das classes ele vem colorindo assim em que quanto mais vermelho você tem mais baixo está sendo essa interpretação do índice de qualidade do solo e quanto mais verde mais positivo está sendo esse ambiente de cultivo nessa sua produção então ele nos ajuda a tomar algumas decisões e algumas decisões muito interessantes que são associadas as situações e o manejo as decisões no manejo que você vai fazer então você tem quatro situações características nessa interpretação do da BioAS que é o solo saudável ou seja em que você tem todas as funções no verde mas principalmente as funções associadas a ciclagem de nutrientes que são as enzimas e a armazenagem de nutrientes que é a matéria orgânica quando você tem as duas funções no verde você mantém o que você está fazendo o sistema de manejo que você está fazendo está garantindo que as funções ciclarem e manterem nutrientes estão sendo efetivas então mantém só que quando você tem uma baixa da atividade das enzimas você já liga um alerta já chama a atenção porque como as enzimas são as primeiras a responder a mudança de manejo uma baixa na atividade delas pode indicar que algo está acontecendo de errado já quando você tem tanto as enzimas quanto a matéria orgânica com baixa atividade você precisa agir com urgência porque seu solo está doente isso é um indicativo da baixa qualidade da baixa saúde do solo já quando você tem um solo que está em recuperação um solo que está mantendo o equilíbrio você tem esse retorno também primeiro na atividade das enzimas então nessa construção do processo que você primeiro inicia a decomposição aumenta a atividade biológica aumenta a liberação de enzimas quando você está em um ambiente que você faz uma mudança de manejo em que há um aumento da atividade das enzimas há um aumento dessa ciclagem de nutrientes é um indicativo de que você está indo para o caminho certo então continue efetivamente com aquilo que você está fazendo então a avaliação da qualidade do solo ela se dá a partir dos aspectos de definir as funções relacionadas ao solo selecionar o conjunto de indicadores que devem ser mensurados modelar os índices de qualidade do solo e definir as práticas que são favoráveis e como é que a gente define quais práticas são mais favoráveis para aumentar essa qualidade do solo são as práticas que estão associadas à manutenção dos solos cobertos à diversificação do plantio ao uso de rotação de culturas ao uso do plantio direto práticas que aumentam o teor de matéria orgânica e nutrientes aumenta a infiltração e armazenamento de água diminui as perdas de solo por erosão e aumenta a produtividade e a soberania do produtor então nesse estudo aqui desenvolvido por esses pesquisadores em 2018 eles fizeram uma comparação entre a produção em sistemas integrados e a produção em sistemas convencionais e eles observaram que para a mesma produção era necessário 70 hectares em sistemas integrados e 370 hectares em sistemas convencionais de monocultura então por mais que dê trabalho de fazer sistemas integrados e é um trabalho muito árduo é dedicação anos de pesquisa estabelecimento de padrões que vão desde o distanciamento por exemplo um sistema integração lavoura-pecuária-floresta você tem que estudar desde o distanciamento das suas leiras até o maquinário que vai entrar nessa área mas ele te dá um retorno de produção sustentável em uma área muito menor então é aqui em sistemas integrados que a gente tem o fator chave para manter a produção e para melhorar o ambiente produtivo além disso nós temos a vantagem de que sistemas agrícolas mais integrados sistemas de agrícolas que aumentam a atividade dos organismos aumentam a resposta produtiva eles também geram efeitos positivos na nossa saúde então nós temos um estudo da biofortificação que é aquele estudo que é por meio da adubação levar mais nutrientes porque a gente não incorpora também nesses estudos a micro biofortificação que é o fortalecimento da atividade biológica no fornecimento de plantas colhidas com maior nutrição com maior balanço de entrada de nutrientes além disso desse efeito positivo que a gente vai ter com a diminuição dos efeitos das mudanças climáticas é só a partir do uso de tecnologias que melhorem o desenvolvimento das plantas e que isso é muito dado pelo recrutamento e pela utilização de micro-organismos que aumentem a eficiência de crescimento e a absorção de nutrientes pelas plantas então esse é um aspecto a micro-biofortificação ela é uma resposta importante para a nossa produção seja mediante esses efeitos que nós estamos tendo no aumento das precipitações nesses aumentos dos períodos de seca nesse aumento da temperatura então são os benefícios gerados por esses micro-organismos que vão fazer com que essas plantas tenham maior resistência e em contrapartida que essas plantas também aumentem o fornecimento de nutrientes para levar para o consumidor então aqui seguem algumas recomendações para vocês estou aberta para as dúvidas muito obrigado pela atenção de vocês e mais uma vez relevando a propaganda que o Marco fez que é venham fazer parte da equipe da gente venham fazer parte desse grupo que é trabalhador mas também muito feliz então eu só tenho muito a agradecer para vocês por essa manhã de sexta-feira nesse emprestadinho do feriado e vocês terem se dado ao trabalho de vir e ouvir um pouco essas nossas discussões espero que vocês tenham conseguido contemplar um pouco desse entendimento da qualidade do solo dos índices de qualidade do solo da importância de você concatenar essas informações e o efeito que a gente tem em mudanças de manejo que aumentem a qualidade do solo também resultarem em aumento da produção muito obrigado pela atenção de vocês muito obrigado Aline ficou super didática a tua apresentação né eu queria acompanhar e acho que a turma que conseguiu assistir presencialmente presencialmente não agora ao vivo online né e a turma deve ter tido um ganho enorme né em não perder uma hora e meia aí do seu feriadão mas em ganhar esse tempo para sua vida profissional para o seu progresso científico e eu eu sei que o teu esforço foi enorme para poder estar com a gente preparar esse material eu me esqueci de perguntar no início eu poderia gravar eu acabei iniciando a gravação um pouquinho na sequência não tem problema tranquilo não tem problema algum aí eu disponibilizarei essa gravação para os demais que não estiveram presentes hoje né e eu também envio para o senhor a apresentação para disponibilizar para eles o senhor o senhor